Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Bora aí Famadia Fazenda 14 Bia é criticada por Moranguinho por comportamento na casa, sempre com xingamentos Durante uma madrugada com Tiago na fazenda, Moranguinho criticou as atitudes explosivas de Bia mirando no confinamento Na ocasião, Moranguinho bate-boca com Bia que teve com Xai durante uma dinâmica do programa Na qual o empresário disse que conhecia Gret e que a mulher é uma ótima pessoa Durante a atividade a jovem não gostou de ter sido colocada como neta de Gret Eu trouxe alguma coisa lá de fora, Famou, agora e que eu tenho que ser mais leve, você me conhece Ah, calma essa merda, essa boca, vai tomar no seu, disse Eva, sendo contida por Pétala e Deovane Na madrugada, Moranguinho defendeu Xai e ressaltou que não é a primeira vez que Bia tem atitudes exageradas com os colegas de confinamento Vamos falar? Ele até foi muito educado com ela Ele não falou mal, muito pelo contrário, fez uma comparação dizendo que a avó dela é alguém muito maneira e educada Por isso não conseguiria imaginar, ela poderia ser diferente, confessou aí Moranguinho Tudo a gente tem que sabeduzar e controlar, entendeu? Ela já chegou aqui como eles falaram, não cedeu a oportunidade de conhecer ninguém e já ficou próxima da Deovane Começou a trocar fiapas para todo mundo e continuou E o pior é que é sempre com xingamentos, com palavras bem pesadas Isso é complicado, é chato E aí pessoal, vocês concordam com o Moranguinho? Bia está exagerando? Deixa aí nos comentários, se fica por dentro de tudo que acontece na Fazenda 14 Se inscreva aqui no canal e deixe seu like Até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau